Na arte, no nó, no laço e no bom ar, nos que estão presentes neste lugar. Com firmeza e alegria, hoje ela vem dançar e em seu rebolado você vai se apaixonar. Vida da ilha, onde tem os cabrestos e até mesmo as velhas, não se pode frear, porque tu, ó bela menina, ó Marajó, vem representar. Segue tua saga, onde não se acaba, vaqueira, te tornartes, reencanto, te mostrates, roda, rebola, voleia e rodovia. No teu laço, nos incendeia e me domina no teu olhar, porque, por ti morena, hei de me entregar. E assim, ela vem, Jéssica Vilela, interpretando, dançando e carimbolando, mostrando a saca marajoara e revela uma corajosa pioa. Aquela faqueira da ilha, boa. Vivo com vocês. Senhoras e senhores, concorrendo a um título, senhorita. Jéssica Vilela. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.